Fala galera, tudo bem? Galera, eu peguei os cavalos hoje logo cedo para fazer um serviço aqui no gado e eu percebi que tem uma vaca que está entrando em serviço de parto. Galera, eu vou tentar mostrar para vocês esse processo, entendeu? Não sei se eu vou conseguir, porque é demorado, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Então, bora para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Rodrigues, meu canal no YouTube é o Tradições de Nossa Terra. Galera, a gente ia mexer nesse gado e tirar esse gado de um cercado para o outro, só que quando a gente chegou aqui no cercado, a gente se deparou com uma vaca em serviço de parto. É essa que está aí, a defeta porteira aí, já já ela vai parir. A gente achou melhor não mexer, entendeu? Essa aí, olha. Ela está em serviço de parto aí. Eu vou tentar fazer uma filmagem bem legal para vocês, entendeu? Eu vou pedindo a vocês aí, pessoal, quem gostar do conteúdo, se inscreve aí, dá o like aí para fortalecer o meu canal. Quem não é inscrito, se inscreve. E só com o like, pessoal, que eu consigo manter o canal na plataforma, entendeu? E também, galera, eu quero aproveitar esse vídeo aqui e mandar um forte abraço para uma criança de 3 anos, que é fã meu de carteirinha. A mãe dele mandou mensagem para mim em uma rede social. É o João Gabriel, filho da Eliette. Ele adora meus vídeos. Ela disse, Márcio, meu filho, ele só tem 3 anos, ele adora seus vídeos, ele é apaixonado pelos seus vídeos. Então, galera, eu só tenho que agradecer a Deus, quem está agradando principalmente as crianças, né? Porque criança é tudo para a gente, né? Criança é o futuro do país. Então, João Gabriel, fica com Deus, meu filho. Muita saúde e paz para você e sua família. É um forte abraço. Muito obrigado aí pela sua audiência. E fica com Deus, viu, meu amigo. Valeu, valeu mesmo. Um forte abraço para você e toda a sua família. Então, galera, nesse processo dos animais de gado, de vaca, quando eles estão no processo de ir para parir, eles começam a não convencer daqui, entendeu? Deita, levanta, deita, levanta, até chegar a hora certa de ir para parir, entendeu? Olha lá, está deitada lá, olha. Já apontou já os cascos do bezerrinho, ou bezerra, ninguém sabe. E daí ela vai, ela vai levantar mais vezes, entendeu? Esse é o processo. Ela já levantou. Ela já levantou, eu vou passar aqui por longe dela para deixar ela bem à vontade. Mas ela está bem pertinho de parir, bem pertinho mesmo. Tem muita contração, ela, muita contração. Daqui a pouco vai ter um bezerrão aí, ou um bezerrão na branquinha da cor dela. Ela vai deitar ainda, vai levantar. Isso aí não... É difícil da gente pegar uma cena dessa, viu? É difícil que... A maioria das vezes, as vacas, elas parem mais... Mais à noite, né? Durante o dia também, mas... Para pegar um momento desse, é difícil, não é fácil não. Então, galera, ela está bem ali, olha, no cantinho da cerca ali, dentro do mato. Está deitada, já levantou. Deitou várias vezes. O bezerrão jantar com as patinhas de fora. Uma zona grossa. Eu falei que era branco, mas eu achei que não vai ser branco não, viu? Vamos aguardar mais um pouco, para ver se dá certo, em nome de Jesus. E essa vaca já foi uma vaca, é uma vaca problemática, né? Uma vez a gente chegou no outro cercado nosso aqui, ela estava... Estava desse mesmo jeito, a gente ia para parir. Mas nesse dia ela não botou para fora, não. A gente ia pegar ela e puxar o vesículo, porque ela perdeu o vesículo. Aí, eu espero que hoje não seja do mesmo jeito, né? Que aconteceu da outra vez. Amém. Deus ilumine que ela... Que ela pôde esse vesículo para fora. E é trabalhoso, e o puxar o vesículo é trabalhoso, de verdade. Olha lá, está contraindo lá. Esse é um vermelho, parece que é vermelhão, parece. O Nelore, quando ele é puro, ele nasce vermelho. Olha a fase, de maneira que ele vai crescendo, ele fica bem branquinho. Mas está bem apontado lá, está aí nas duas mãozinhas de fora. Isso aí. Vamos aguardar mais um pouco. Isso aí, galera. Ela ainda está por aqui, não pariu ainda. Já levantou, deitou, saiu lá do canto da cerca. E o gado todo aí, ao redor, esperando. Comendo aqui por perto, ó. Aí ela, quando eu vou deitada ali, mas, Deus quiser, daqui a pouco ela vai parir. É, o bezerrinho, ou a bezerra já botou as boas de fora. Passar a parte da cabeça, ela vai parir. Ó, graças a Deus, se Deus quiser. Mas, está contraindo muito logo. Olha só. Lá, lá, lá. Espa de fora. A cara está fazendo de força. Logo, logo vai sair. Logo. Aí, ó. Não deu para fazer o vídeo de pertinho, não. Ela parindo, porque... Quando eu estava chegando... Em próximo ano dela, ela estava em processo de parto. Ela levantava. Eu percebi que eu estava atrapalhando. Mas, graças a Deus, nasceu. Não sei se é macho ou se é fêmea. Eu sei que é uma cepa, viu? Ó. Ó, bezerrão. É como já é normal, né? De... É normal, né? De... Natural das vagas, né? Quando os bezerrinhos nascem, elas vão... Passar a língua, lamber. Lamber o resto do parto, né? Aí, agora, só com ela, não. Já, graças a Deus, deu tudo certo que eu já estava... Eu já estava preocupado, hein? Normalmente. Bizerrão, bizerrão ou bizerrão? Não dá para ouvir o sexo. Ainda não, mas bem forte, forte mesmo, velho. Minha senhora deu tudo certo. Em nome de Jesus, hein? Olha, galera, como é rápido. Acabou de nascer, ó. Já está de pé, a cepa. Aqui, bizerrão ou bizerrão ou bizerrão? Quem sabe aí? É baixo, é baixo, ó. É macho, ó, é macho. Bizerrou forte. Geralrão, ó. E a vaca já continua fazendo a limpeza. Não, mas é normal. Mas... Tem uns vinte minutos que nasceu. Já ficou de pé pela primeira vez. E ele vai tentar levantar novamente, ó. mas é normal isso é normal porque levanta e mamar normaliza tudo a galera acabou de levantar agora vai procurar o peito é macho para mim que é macho forte amanhã uma vaca grauda o touro também era um touro grau não não era porém é um touro cheio forte nasceu aí e eu vou falar a verdade galera eu estava preocupado porque essa vaga já perdeu o bezerro ele quer procurar no peito na frente da vaga perdeu o bezerro já eu estava preocupado é que a hora que eu peguei o carro os cavalos de manhã ia dar seis horas e ela veio a terminar o pato aqui a parir acho que era nove nove meia pra dez horas bom tempo né eu já estava preocupado não vou mentir mas graças a deus deu tudo certo aí eu já estava de pé o danadinha aqui um dia está um bezerrão forte aí a vaca continua limpando é isso aí então vou encerrar por aqui galera pra não ficar muito comprido galera vocês que estão vendo o vídeo aí que não é inscrito se inscreve no canal deixa aquele like pode comentar comenta de onde vocês estão falando então valeu galera é isso aí muito obrigado aí por os inscritos e até o próximo vídeo se des quiser valeu fui